O dia, você já imaginou a imagem da padroeira de Piuí, Nossa Senhora do Livramento, no alto do Morro Cucurute, na Serra do Andaime? Já imaginou Piuí fomentando turismo religioso? E um teleférico ligando a Cruz do Monte a este santuário no Morro do Cucurute? Essas são as ideias do empresário piuiense Sebastião Lupércio Santos. E ele está aqui, na Onda Oeste, e vai falar sobre essa ideia de fomentar o turismo religioso em nossa cidade. Boa tarde, Lupércio. Boa tarde, Roseli. Lupércio, nos explique como surgiu essa sua ideia da imagem de Nossa Senhora do Livramento e do teleférico. É o seguinte, as minhas viagens foram várias, né? Para a Europa, América do Norte. E uma das observações minhas era o padroeiro, né? A padroeira, onde ele ficava situado, né? Às vezes, algumas cidades eram numa torre, né? Outras eram numa montanha e outras eram... Eles construíam um morro, né? Assim, com terra planagem. Demorava até muito tempo para fazer isso, né? Sim. E aí, você já imaginou ter uma dessa aqui em nossa cidade? É, sim, porque nós temos essa grandiosa serra maravilhosa aí. Tem parte do dia que o céu está azul e ela fica toda azul também, assim, muito bonita. Eu já até contratei um fotógrafo há algum tempo atrás para fazer as fotografias, as montagens. E as ideias foram surgindo e conversando com algumas pessoas, alguns benfeitores, ficaram alucinados, né? Tá certo. Especificamente sobre a imagem de Nossa Senhora do Livramento. Como você imagina ser o tamanho da imagem? Teria uma capela, um estacionamento, estrada até o local, enfim. Como que seria isso? É o seguinte, isso é uma coisa que a gente tem, às vezes, que discutir, né? Eu até mandei uma carta para a nossa faculdade de engenharia, conversei com alguns engenheiros, né? E, como eu pesquisei muito, tem uma cidade que tem quase a mesma população nossa e tem lá a padroeira, que é Santa Rita, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Então, lá tem, por exemplo, aqui, aliás, aqui nós podemos fazer estacionamento, fazendo uma grande obra, né? Só que isso demorava um tempo, porque tem os trâmites judiciais, né? Porque ali são IBAMA, Prefeitura, Estado. É muita coisa para ser pensado e analisado. Pois, Helio Perci, a sua ideia, você falou de judiciais, você já considerou, já apresentou alguma autoridade desse projeto, prefeito? Sim, sim. Eu já, inclusive, já passei para o Tiago, né? Algum tempo atrás, o... Secretário de Cultura. Isso, secretário de Cultura. Eu já mandei para a nossa faculdade, né? Já apresentei a câmara, né? Todos gostaram. Apresentei as fotos para eles, até entreguei para eles. E alguns benfeitores da cidade. E sobre o teleférico, como que você pensa? O teleférico é o seguinte, eles pediram até a medida, né? A distância, né? Da Cruz do Monte até lá, né? Uma pessoa conhecida passou a medida, né? Então, o teleférico sairia, talvez, da Cruz do Monte, ou outro ponto, a parte de engenharia ia estudar isso aí, né? Da empresa de teleférico, até a Cruz do Monte, né? Talvez poderia estender até a Cachoeira da Belinha. Uma torre ou duas, não sei. Isso aí vai ser estudado, né? Com o tempo, né? Sim. Lupecio, então, se alguém que nos ouviu aqui agora tem interesse para ajudar nessa empreitada, de colocar ali no Morro do Cucurute, na Serra do Andaime, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, né? A padroeira aqui de Pinhui. Como que deve proceder, então? Como te procura? É, pode procurar, que a gente está, sim, com essas ideias. E vamos aumentar as ideias. Inclusive, alguns engenheiros da cidade, que eu tenho conversado, gostaram muito dessa ideia, né? E a própria faculdade aqui, que talvez eles entrarem, talvez, num futuro nesse projeto, poderão até ganhar aqui um curso de arquitetura, né? Olha só, uma boa ideia, hein? É isso mesmo. Então, todo mundo conhece o Lupecio, que já está aqui em Piuí com a sua loja há 42 anos, né? Todo mundo já conhece o Lupecio de longa data. Então, você que nos ouviu aí, está interessado nessa ideia do Lupecio, quer ajudar, quer cooperar de alguma forma, então é só procurá-lo ali em sua loja, na rua Armando Viotti, não é isso? É isso mesmo. E a gente gostaria muito de agradecer aqui a sua participação no programa do Meio Dia, nos falando aí sobre essa sua ideia tão bonita, né? Porque, com certeza, o turismo religioso faz parte da nossa região aqui, Piuí, com a Cruz do Monte, né? Com nossas belíssimas igrejas aqui. E seria mais um local para todos virem visitar, não é mesmo? Então, muito obrigada pela sua participação aqui. E se você quiser aí dar as suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Essa oportunidade de estar aqui nessa rádio maravilhosa, inclusive vocês na entrevista. E quero que Deus abençoe a todos vocês, né? E a Nossa Senhora do Livramento também abençoe. E abençoe também esse projeto, né? Que um dia, talvez eu nem esteja aqui, mas isso pode ser concluído, né? Se Deus quiser, e se Deus quiser, você vai estar aqui sim para assistir de perto. Viu, Lupércio? Muito obrigada.